Olá, está no ar o Paraná em Pauta Entrevista. Hoje vamos conversar aqui no estúdio com o deputado estadual, o Sembacri, do PSD. Ele é de União da Vitória, onde já foi prefeito duas vezes. Na legislatura passada, foi líder do governo na Assembleia Legislativa e agora acabou de ser reeleito com mais de 97 mil votos para um terceiro mandato. Seja bem-vindo, deputado. Eu que agradeço o oportunidade de estar aqui com vocês. É uma alegria enorme e estou à sua disposição. Deputado, acabei de citar 97 mil votos. São mais de 97.600. Uma responsabilidade assumir um terceiro mandato, terceira legislatura, com uma votação tão expressiva? Primeiro quero confessar para você que eu estava otimista com a minha eleição, porque eu fiz um mandato bom como líder. Eu tenho, assim, uma característica de estar presente nos municípios. Eu cumpro aquilo que eu prometo, porque eu só abro a boca quando tenho certeza, né? Mas, assim, nem nos meus melhores sonhos eu chegava a 75 mil, 80 mil votos. E, para minha surpresa, no domingo, puxa, que maravilha. Quase 100 mil votos é uma votação expressiva e a responsabilidade é proporcional ao tamanho da votação. E o senhor começou muito cedo na política, em 1988, com 20 e poucos anos. Como é que surgiu essa iniciativa, esse desejo de entrar para a política? Eu tinha 22 anos de idade, Giovana. Eu já era casado, tinha uma filha, trabalhava no balcão da lojinha, como um bom árabe, né? E trabalhava em rádio. Eu trabalhei como repórter de campo, de futebol de campo, né? E aí, um dia, meu pai chega para mim, meu pai que é imigrante libanês. Meu filho, lá no Líbano, eu sonhava em ser político. E eu não consegui. E eu gostaria de depositar em você esse sonho. E fui candidato. Fui o vereador mais votado da história da cidade, proporcionalmente até hoje. E foi um desafio muito grande, porque eu era muito jovem. Eu não vou dizer que tinha um preconceito grande, mas, assim, é difícil, né, para o jovem, em 1988, ainda se firmar, sendo mais votado, tudo com uma carga de, sabe, de problemas que advêm, não vou dizer de ciúmes, porque a política é difícil, né? E aí, acabou que eu fiz um bom mandato como vereador e depois entrou sangue, né? A primeira foi o meu pai. A depois que você entra na política, passa aí, é difícil. E aí, o senhor galgou passos maiores. Se tornou prefeito por duas vezes da cidade. É, o primeiro eu perdi duas eleições. E tem uma coisa na minha vida que as pessoas dizem que é marcante. É difícil a gente falar da gente, né? Mas eu sou um cara muito perseverante. Eu luto pelos meus objetivos. Eu perdi duas eleições de prefeito. E isso traz eleições, deputado? Você nunca pode desistir. Muitas vezes as pessoas desistem e não estão enxergando o horizonte lá na frente. E eu estava quase nessa. Eu perdi a primeira, perdi a segunda. Eu já quase não acreditava em mim. Será que eu sou um perdedor? E aí, em determinado momento, eu encontrei forças na família, nos amigos. E busquei a terceira. E aí eu ganhei. Aí fui eleito prefeito, depois fui reeleito. Aí comecei uma carreira mais vitoriosa. Terminei meu mandato com 86% de aprovação. E foi até premiado como um dos melhores prefeitos, né? Eu cuidei muito de vários setores. A educação, a saúde. Nós recebemos um prêmio estadual pela redução dos índices de mortalidade infantil. Então, assim, graças a Deus eu tenho um lema de vida. Faça bem feito o que você se propõe, senão não se meta. Não é verdade. Pessoa que não gosta do que faz, fica em casa, não se meta a fazer aquilo. Dê lugar para os outros. Então, quando você se propõe a fazer alguma coisa, coloque na tua cabeça. Dê o máximo de si para fazer o melhor. Então, sempre que eu vou entrar numa jornada, eu entro completo, de corpo e alma. Isso foi como vereador, como prefeito e como deputado depois. Falando na sua atuação como deputado, o senhor teve desafios muito grandes também, né? Foi líder do governo na Assembleia, participou como um membro, cadeira cativa na Comissão de Constituição e Justiça, encarando aí o desafio da pandemia, de várias mudanças, de projetos importantes para o governo do Estado também, para ser votado no legislativo. Como que foi essa trajetória em encarar? Porque não é fácil ser o líder do governo, né? E tem mais uma coisa que você não falou ainda. Presidente da Comissão de Educação. Que é uma área muito cara para o senhor. Sensível, é, eu trabalhei muito. Então, veja, aquilo que você citou, fui membro da CCJ, todos os projetos da Assembleia passam pela CCJ, Presidente da Comissão de Educação e líder do governo. A liderança do governo, realmente, ela demanda muita dedicação, muito empenho. Você tem uma base composta de aproximadamente 44 deputados, né? Então, você tem que ter um tato muito grande. E, evidentemente, que pelo tamanho da bancada, ela é heterogênea. Cada um pensa de uma forma. Então, você precisa fazer eles convergirem em torno de um projeto comum. E, no meio de tudo isso, tem alguns problemas, né? Por exemplo, o secretário vai para o interior e daí não avisa o deputado. Não está feita a encrenca. Aí você tem que controlar a situação, né? Muitas vezes tem problemas pontuais, locais, que você tem que apagar incêndio. E dá ao deputado a tranquilidade necessária para ele poder trabalhar. Porque, afinal de contas, nem sempre é, sabe, fácil votar matérias. Porque são matérias, às vezes, impopulares. Mas elas são necessárias. Elas são necessárias para o desenvolvimento do Estado, para o fortalecimento da economia, para manter o Estado de pé. E, às vezes, é mais fácil jogar contra, né? E tem gente que vai para a galera, joga contra, vai para a rede social criticar. É mais fácil. E daí não tem compromisso nenhum com a realidade. Não tem compromisso nenhum em construir um Estado forte. Então, assim, eu, graças a Deus, no tempo que eu fui líder do governo, nós não tivemos nenhuma derrota. Todos os projetos foram aprovados. Agora, vou confessar para você, foi difícil, viu? Porque o ambiente era complicado em função da Covid. A votação online, estão muitos deputados fora. Então, matérias, às vezes, importantes. Se tinha que ter uma presença mínima de 33 deputados, você olhava ali para o painel, daí se via que não tinha presença. E estava quase chegando na hora da votação. Meu Deus do céu. Fica mais difícil esse trabalho de mediação? Porque o líder tem que mediar também, né? Tem que fazer essa ponte entre a bancada do governo, a bancada de oposição, e, às vezes, as áreas de interesse do projeto que está sendo voltado também dificultam a pandemia. Foi fácil, viu? Foram dois anos aí difíceis. Eu não pude sair de Curitiba. Eu fiquei em Curitiba. A mesa também ficou. Então, nós tivemos um papel, assim, importante. Foi uma luta intensa, né? Nós tínhamos projetos importantes para aprovar, emergenciais, alocação de recursos para fazer frente às emergências que foram surgindo, enfim, discussão de algumas matérias polêmicas, né? Porque não é fácil. Mas, graças a Deus, a gente venceu tudo. E como que é daqui para frente? Dá para olhar isso como um espelho? Ou cada mandato, cada legislatura é uma, deputado? Ah, mas você vai acumulando experiência. Você não tem a dúvida. Primeiro, eu vou te explicar. Vereador, fui prefeito e deputado. Então, hoje, como deputado, eu já olho o que o prefeito espera do deputado. Então, como deputado, eu já espero o que o vereador espera do deputado. Então, você já acumula essa experiência. Agora, em relação ao mandato, eu confesso para você que eu cresci muito. Eu amadureci muito nesse mandato, né? Eu era um pouco mais explosivo, eu tinha um temperamento mais beligerante, né? Eu melhorei muito isso, exercitei um pouco mais o diálogo, a paciência. Tanto é que eu tive até alguns elogios da oposição, né? E eles disseram que eu respeitei e respeitei mesmo. Eu acho que você tem que respeitar as minorias, né? Porque, às vezes, as minorias, através de uma crítica, às vezes, podem te ajudar a melhorar algumas coisas. Então, eu pude, sabe, compatibilizar tudo isso. E tudo isso está me dando, assim, uma bagagem importante para esse próximo mandato, né? Porque uma coisa é você atender prefeituras, municípios. Outra coisa é o processo legislativo. Ele é diferente, né? O dia a dia, os projetos, sabe? As negociações dentro da casa. Então, assim, realmente são situações diferentes. E, evidentemente, que agora todo líder, ele sempre sonha mais alto. E o meu projeto pessoal é esse. Eu não sei se vai ser agora, se vai ser mais para a frente, né? O líder sempre almeja a mesa. Isso é um processo natural. Mas eu sempre deixei claro, né? O meu projeto número um é ratinho de governador. Sempre disse isso. Onde eu fui? Em primeiro lugar, governador. Projeto número um. Sem ele, nós não conseguimos fazer nada. Pela capacidade de administração, pelo ser humano que é, pelo diálogo que ele tem. Ele é uma pessoa fantástica. Eu sou um admirador nato dele, porque é um ser humano ímpar, humilde. Ele te trata de igual para igual. Nunca aquela, sabe, aquela figura do governador, não tem, sabe? Então, assim, realmente facilita o diálogo com ele, a conversa. Ele deixa você, sabe, contrapor, explicar. E ele, tendo a experiência como deputado estadual, facilita também esse diálogo. Exatamente. Facilitou tudo isso, deputado estadual, federal. Então, assim, voltando do governador. Governador é o projeto número um. Eu vou conversar com ele, né? Existem algumas correntes que dizem que ele prefere eu como líder. Para mim, tudo bem, né? Se for essa a vontade e o desejo do governo, sigo como líder no próximo mandato agora. Vou exercer minha função com extrema tranquilidade, sem problema nenhum. E sempre pensando no melhor, no pensamento coletivo. O parlamentar tem isso sempre em mente, né? É coletivo, não é algo individual. Não, tem que ter, né? Aquele que pensa no individual não vai longe. Realmente, dá com os burros na água. Pode ser que num primeiro momento até se dê bem, mas pra frente não dá. Eu acho que tem que ter esse pensamento coletivo. Tem que pensar realmente em grupo, pensar no que é melhor pro Paraná. Tá certo. A gente já já continua esse bate-papo falando ainda de desafios. Mas é daqui a pouquinho, porque agora nós vamos pra um rápido intervalo. Paraná em Pauta Entrevista volta já. Estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio o deputado estadual o Sembacri do PSD. Deputado, a gente estava conversando e o senhor tem uma comunicação muito próxima com as pessoas. Isso é uma marca da sua carreira política. Mas tem também uma marca que começou lá atrás, porque isso surgiu da sua profissão de comunicador. Isso ajuda também na atuação política? Ah, não tenha dúvida. Eu trabalhei em rádio nos anos 80, nas rádios do Rio de Janeiro da Vitória, né? Eu fazia reportagem de pista de campo, futebol de campo. E, evidentemente, que isso contribui muito pra você buscar as palavras rápidas, as respostas rápidas. Isso ajudou muito na minha vida pública, né? Aliado à leitura. Eu sou conhecido aqui na Assembleia como o homem que lê jornal. Eu leio todos os jornais do Paraná, de fora. Eu tenho, assim, um prazer enorme pela leitura. E, além do que, eu sou formado em comunicação social. É a minha área de atuação. Eu sou formado em RP. Eu queria ser jornalista, ainda não consegui, não deu tempo. Mas fui formado em relações públicas. Então, assim, esse conjunto de fatores me ajudou muito. Além do que, eu vou te contar uma coisa aqui que parece que passa desapercebida, né? O balcão da loja me ajudou muito. Eu comecei a trabalhar no balcão da loja da minha família, muito menino, criança ainda. Dez, onze anos de idade. Então, esse trato com quem te ajuda? Você tem uma ideia? Tinha clientes que vinham de fora e queriam ser atendidos por mim. Entendeu? Meu pai relatava, ó, que tal cliente lá quer que você atenda. Tá entendendo? Então, assim, foi criando, assim, uma relação. E aí, quando fui me dar conta, velhador, daí prefeito, daí essa comunicação virou uma coisa natural da minha vida, sabe? Eu gosto muito de comunicar. E hoje a gente tem uma comunicação diferente com as redes sociais. E o senhor até viralizou com dancinha. Isso mudou um pouco a política, o jeito de fazer política, mas também aproxima do povo, da população? É, eu demorei um pouco para me conectar nas redes. Paguei um preço no passado. Por isso, a minha equipe realmente acertou o tom, acertou o ponto, né? O da dancinha aí, que eu não sei até hoje, né? Até foi uma coisa da família, da minha esposa e tal. Confesso que eu fui muito mal na dança. Claro que é uma brincadeira, não sei dançar direito. Mas o que vale é o seguinte, você tem que ter momentos sérios, momentos de realizações, de conquistas, mas também tem que ter um pouco de brincadeira, sabe? De diversão. E as pessoas também gostam disso. Elas precisam conhecer o outro lado da gente. E é um lado verdadeiro mesmo. E a família, a sua família participa, né? O senhor é um homem de família, tem uma ligação muito especial com a sua mãe, com seus netinhos também. E o senhor compartilha isso nas redes. Isso humaniza e faz com que as pessoas enxerguem o político como um ser humano também? É, veja, as pessoas, elas precisam conhecer a verdade, a realidade da gente, né? Eu sou de uma família humilde, te contei. O meu pai era mascate, veio do Líbano e vendia camala porta em porta nas antigas casas da Rede Ferroviária Federal. Na época era Fortaleza, no sul do Paraná. Veio meus irmãos, minha irmã, e aí veio a família, né? Aí veio o casamento, aí veio filhas, as duas filhas, né? Uma agora é médica, vai ganhar o nenê agora nesse mês. A outra tem três filhos, que já é mais política, a Gabi, a Marina que vai ganhar o nenê. A Gabi já é mais política, né? Tanto é que ela foi, junto com o marido, com o Thiago, uma das coordenadoras da campanha lá. Então, assim, realmente agora já enraizou na família toda, né? E todos eles aí, junto com o Vinícius, com os meus netos, os três netos, né? O Antony, o Chico e o Miguel. Realmente todos, assim, estão vivendo esse ambiente que eu vou viver, torcendo, brigando, cantando e dançando. Mas, realmente, eu sou muito família, né? Sou um cara extremamente família. Puxa vida, é a coisa mais importante da vida da gente, né? E agora estamos vivendo uma emoção especial que vai chegar a primeira neta, a Júlia, agora, nesse meio de outubro. Eu diria para você que é o maior presente que eu vou ganhar agora, depois da eleição. Olha, que bacana. Isso traz desafios também? Tem críticas, por exemplo, cobrança da família em relação a isso? Quando a família é participativa, ela dá sugestões, sua filha, seu genro, trabalha com o senhor. Isso gera cobranças também por parte da família? Algum assunto que eles cobram que tem que ser mais incisivo? Ou não gostaram do posicionamento? Como que é? Porque lidar com o público é uma coisa. Agora, dar resposta dentro de casa é mais difícil, né? A pergunta tua é boa, viu? A família é crítica, cobra. Eu dou espaço para isso. E acho que é importante, né? Não adianta você achar que todo mundo tem que engolir tudo o que você faz. Nós temos espaço na família para discutir, para sugerir, para abordar. E a outra coisa boa é que a minha esposa, ela é tímida, né? Ela é tímida. Nós estamos aí 38 anos juntos, 37. Agora, dia 31 de outubro, vai completar 36 anos, né? E ela diz para mim, olha, eu sou tímida. Às vezes podem confundir que eu não sou muito simpático. Eu sou tímida. Então, é o seguinte, faça, corra para trás, que eu te espero aqui em casa sempre, com sorriso no rosto. Então, isso é muito bom. Você sair de casa bem, com tranquilidade, sabe? Com apoio, né? Você sai bem de casa. Porque o cara que não sai bem de casa, evidentemente que a cabeça já não... Não trabalha bem, né? Então, você tem que estar bem com a família, né? Então, eu estou bem resolvido nesse aspecto. E falar nisso também, né? Com uma cabeça boa, é importante também para os embates. E o senhor, como líder do governo, na Assembleia, enfrentou muitos embates com temas polêmicos, que a gente já citou aqui, né? Que a gente teve aí na pandemia. O enfrentamento da pandemia, questões de educação e também o pedágio. Como que é lidar com isso? Qual que é o desafio de temas tão polêmicos, assim, representando o governo do Estado? O mais importante é que o nosso governo, nosso governador, sempre trabalha com transparência total. Isso dá uma segurança para o líder fantástica. Está entendendo? Não tem meias verdades. Eu adoro trabalhar com o Cátio Júlio porque é isso. Exatamente o que ele fala, exatamente o que é. Então, facilita o trabalho do líder. Você tem que ter a compreensão dos demais colegas. Porque se der algum atropelo no meio de tudo isso que eu te falei, a minha credibilidade com os liderados vai por água abaixo. E não são poucos, são cerca de 44 deputados. Então, toda vez que eu levo para eles uma manifestação que eu oriento pelo voto, estou fazendo com total segurança. Veja na questão do pedágio que você tocou. O que o governador quer desde o primeiro momento? Ele não queria renovar esse contrato que tem. Esse contrato é a maior vergonha que tem. Esse contrato, os preços abusivos, tarifa de R$ 25, R$ 30,00 para os carros pequenos, rodovias que não foram feitas de aplicação, pessoas que podem ter morrido em consequência da falta de obras. Como é que vai renovar um contrato desse? Então, o governador diz assim, olha, não quero mais nem um dia. Beleza? Beleza. Cabe a quem agora fazer o processo? Ao governo federal. O que o governador disse? O que nós do Paraná queremos e não abrimos mão? Primeiro, um pedágio justo, barato, com pelo menos 50% mais barato do que estava. Segundo lugar, importante, que as obras aconteçam no começo dos contratos e que tenha uma garantia de dinheiro aportado. E isso vai estar no contrato. Se não fizer, está lá o recurso para bancar as obras. Está entendendo? Isso é muito importante. E as pessoas têm que entender que o Paraná está garantindo um contrato seguro. O Paraná não abre mão disso. E terceiro, que o edital seja na Bolsa de Valores. Por que tem que ser na Bolsa de Valores? Não queremos conchavo, não queremos acerto. Nós sabemos que entre esses grandes, sempre existe esse risco. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Quando você não faz na Bolsa, é uma que se une com a outra, uma aqui, outra daqui. Os grandes consórcios se unem, uma abre mão para a outra daqui e quem perde é o povo. E aí, na Bolsa, o próprio mercado fiscaliza? O mercado fiscaliza, tem a transparência necessária. Então, por isso que o governador fala, eu não abro mão do que seja na Bolsa. Então, assim, todas as condições o Paraná está colocando. Agora, quem vai fazer o pedágio é o governo federal, o leilão. Nós estamos pedindo, o governador não abre mão. O governador colocou a posição dele, então ele está fazendo o melhor para os paranaenses. E é por isso que nós aceitamos delegar as nossas rodovias para que seja feito junto com o governo federal. Porque se você faz um lote só, evidentemente que as condições são melhores de preço, as condições são melhores de realização de obras e de garantia de que elas serão feitas. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós não queremos nunca mais um contrato como foi feito até esse aqui agora. Porque isso foi danoso para o Paraná, foi terrível para o povo paranaense. E quais são os temas que vão ser desafiadores na próxima legislatura? A gente sabe que a pandemia interferiu bastante nesse processo legislativo e de toda a sociedade, de funcionamento de toda a sociedade nos últimos anos. Mas agora a gente tem outros desafios econômicos, de saúde, de educação, e que são áreas que o senhor atua bastante também. Tem projetos que o senhor já tem em mente, tem assuntos que o senhor está trazendo para a próxima legislatura, para 2023? Veja, eu acho que não vai fugir muito do que aconteceu no mandato passado. Evidentemente que o pedágio é um assunto superado. Nós tivemos algumas questões importantes que já foram votadas no mandato passado, que foi a reforma da Previdência. Ela foi necessária porque ela veio de cima para baixo. Nós não podíamos ficar de fora. Nós teremos alguns projetos estruturantes para o Paraná. O governo vai investir muito na infraestrutura do Paraná. Evidentemente que sempre no meio de todo o processo legislativo surgem algumas questões relacionadas ao dia a dia, a necessidade de aportar mais recursos, empréstimos internacionais. O Paraná está em uma boa posição econômica. Então é passível de se captar recursos externos. Mas o grande mote dos deputados, na minha opinião, além de uma legislação forte, aquela briga por projetos importantes, vai ser a questão de recursos. Não tenha dúvida. É importante o dia a dia, a votação. É importante. Mas a briga do deputado por recursos é muito grande. E vejo que o Paraná vai viver um grande momento nos próximos quatro anos. O senhor expandiu a sua área de atuação, os municípios. Antes era bem centrado no sul, no centro-sul do estado. Agora o senhor ampliou. Está também atuando bastante na região dos Campos Gerais, aqui em Curitiba, região metropolitana, litoral. Ouvi dizer que o oeste do estado também está no foco. Como que é poder colocar tudo isso no papel? Porque cada região tem uma demanda diferente. Tem que ter esse equilíbrio? Veja, você fez uma pergunta muito boa. Cada região tem sua peculiaridade. Se você for para o oeste, lá eles têm bastante emprego, por causa do agro. Lá eles precisam de infraestrutura. Precisa de estrada, precisa de trevo, precisa de investimento em fortalecer o Paraná trifásico. Nós já iniciamos isso. Enfim, o oeste tem essa característica. Precisa de muita infraestrutura para fazer frente a esse transporte que o agro faz, as indústrias lá, e que você conhece. Todas as frimesas, puxa vida, lar, enfim, né? O agro está bombando lá. Você pega os campos gerais também. A região de Ponta Grossa tem muito emprego. Lá, a característica maior lá também é a infraestrutura. Tem que fortalecer a segurança pública, principalmente em Ponta Grossa. Nós vamos ter agora a contratação de policiais militares que estão fazendo curso agora e lá a demanda é saúde e segurança pública. Não que outros não precisem, né? Mas é isso. E a região sul do Paraná se veja como é que é. Lá, pelo contrário, nós temos que fortalecer a geração de emprego. A característica é outra lá, né? Nós, lá do sul, porque eu sou nascido lá, nós tínhamos no passado a rede ferroviária que era muito forte, a madeira era muito forte, né? As restrições ambientais foram inviabilizando uma série delas e a cidade foi buscando outras vocações, a União da Vitória e a região. Hoje nós somos a capital nacional de esquadrilhas. O que você imaginar de porta e janela, você acha na União da Vitória. Da mais barata, da mais cara, da mais bonita do mundo, você acha lá. Então, assim, o que nós precisamos fortalecer no sul? Para geração de emprego e renda. Então, eu vou ter um foco para cada região, mas, assim, com muito trabalho, com muito empenho, com muita dedicação. Eu tenho um nicho de votos aqui também na região metropolitana, lá para Campo Magro, Curitiba. Vou dar uma atenção especial também para a infraestrutura. Mas o que é mais importante? A presença. Eu sou um deputado muito presente. Tem que ouvir a demanda. Não adianta, você tem que estar lá, conversar, escutar, sentir das lideranças, porque a política daquele de cima para baixo não funciona mais. Às vezes você vai levar alguma coisa que não é necessária na cidade, não é prioridade, você tem que sentar lá e dizer, pessoal, eu tenho aqui esse recurso, assim, para que é? O que vocês precisam? Então, é desgastante, viu? Como é que funciona? Para você que está me assistindo aí. Porque, às vezes, o pessoal acha que a deputada é três dias por semana. Existe essa lenda, né? Acho que as pessoas acham que o trabalho é só no dia de sessão. Mas eu preciso contar um pouco. Não precisa ficar com dó, nada. Mas eu preciso contar. Aqui, segunda, terça e quarta, você não pode sair daqui. Se imagina eu que sou líder. Aí faço parte da CCJ, da comissão, eu tenho que participar de todas as sessões. Presidente da comissão de educação. Terminou aqui, aí, quinta-feira, você pega o carro, se trata. Aí, você faz o giro. Eu trabalho em 80 cidades. Você tem que girar toda a cidade para completar um mês e pouco e fazer todas. Quinta, sexta, aí você volta para casa sábado à tarde. Aí, você chega na tua casa, vê a tua família. Domingo de tarde, você já tem que sair da tua casa, em nome da Vitória, e vir para Curitiba, porque segunda de manhã você tem que estar aqui. Então, é isso a nossa vida. É isso. E fora ligações, redes sociais, isso também. Hoje, o WhatsApp é uma loucura, né? E as pessoas querem resposta rápida no WhatsApp, né? Você sabe que todo mundo está impaciente, quer rápido, quer... Mediatista, né? É imediato. Você tem mandato. Eu agora, deve ter lá, eu parei aqui, deixei meu celular para entrevista, deve ter umas 300 mensagens de WhatsApp, né? E tem que responder, eu respondo todos, né? Mas, assim, esse trabalho de estar presente, eu não abro mão, sabe? Faço questão de trabalhar e também tenho focos de nichos que eu trabalho com mais profundidade. Por exemplo, a educação. Eu tenho uma relação com quatro núcleos de educação do Paraná. O núcleo de Foz do Iguaçu, o núcleo de Ponta Grossa, de Iratido e de Nova Vitória. Eu tenho o costume de me reunir com os professores, diretores, discutir, alavancar, e eu quero fortalecer essa relação, esse mandato agora, né? Porque, veja, qual que é a política que eu coloco em prática? Eu acho que a parte política não deve se meter na parte técnica. Então, eu sento com o chefe do núcleo de diretores de Iguaçu, eu tenho um recurso aqui. Qual é a demanda? O que vocês querem? Porque eu já vi no passado uma escola receber quatro recursos e várias escolas não receberam nenhum. Isso é muito ruim. Então, a gente tem que sentar, conversar e defender os recursos para o Odebão. Deputado, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade em vir até aqui o estúdio conversar conosco e desejo sorte na próxima legislatura. Eu que agradeço, estarei sempre à tua disposição e as pessoas que estão nos assistindo agora podem ter a certeza. Estarei lá 24 horas por dia me dedicando com respeito ao paranaense e com amor ao Paraná. Muito obrigado. Obrigada. Paraná em Pauta Entrevista termina por aqui. Você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube da TV Paranaturismo. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Obrigada.